Fala galera do Facebook, videozinho bem rapidinho, bem espontâneo, bem natural pra vocês pra falar de uma parada legal e interessante Estamos aqui no açaí, eu tenho um açaí de quebrada, saí perto da minha goma, saí perto da mansão maroma Onde a gente fez coituito, mano, graças a Deus aqui pra ajudar pessoas, a gente tá com dois funcionários que a gente ajuda É integrante da mansão, mas não vem ao caso, a gente veio falar de uma ação que eu faço aqui no açaí Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo E já peço pra você compartilhar que é uma parada legal, uma parada interessante Você sempre compartilha vídeo, tô, disso, de putaria, de matar, de tiro, de política E esse vídeo é um vídeo interessante pra você compartilhar e quem for da região, pra se sentir à vontade Vim e ajudar pessoas, mano, é simples Tem os adesivos aqui da mansão maroma, você que me acompanha, você que é fã, só vem e pega, gratuito Não precisa pagar nada, às vezes você quer só conhecer, não quer gastar, não quer nada Lembrando que você não vai gastar nada aqui, não precisa gastar nada A intenção é um quilo de alimento, galera, você pega a pulseirinha Nossa, tá ligado? É uma pulseira que eu fiz pra motivar vocês e falar que nunca foi sorte Não é sorte, pra lembrar todos os dias que pra você chegar no seu objetivo Você precisa meter marcha, trabalhar, estudar, fazer acontecer Nada cai do céu E a minha tá aqui, ó Todo dia que eu quero desistir, todo dia que eu quero falar Mano, não vai dar, não vai dar Como não vai dar, eu sei onde eu quero chegar Eu sei que eu preciso passar por isso Não é motivacional agora, mas é o seguinte Eu disponibilizei pra galera camisas que eu utilizei na minha vida São camisas que eu já usei Camisas de patrocínio meu que eu já usei Todas as camisas aqui são que eu já usei, mano Então você vem aqui, tem a possibilidade de escolher uma camisa que eu já usei E ainda ajudar a pessoa a 5 quilos de alimento, mano Olha esse shorts aqui, é uns 50 passas, porra É moletom puro, mano Pesadão, segura Olha esse 5 quilos de alimento, mano Tá ligado? Então eu vou deixar o endereço Fica São Paulo Zona Leste Venha conhecer nosso a sair aí E venha ajudar pessoas, mano Tá ligado? 5 quilos de alimento você troca Por Uma camisa Ou Um shorts Tá ligado? 1 quilo de alimento você pega a pulseirinha, mano Que vai ajudar tu aí na sua caminhada Às vezes você Pô, tá mó tristão Isso é um motivo de motivação na tua vida O adesivão Só vem e pega Pode pegar aí uns 5, 3 Pra você colar no seu celular, no seu carro E venha meter macho na nossa açaí Se você estiver com calor do caramba também E quiser Experimentar nosso açaizão Tem um açaí de quilo aqui, mano 15 conto tu leva ali, ó 1 quilo de açaí Pra você levar pra tua goma Já come em casa Ou Experimenta aqui por quilo Se você dá quebrada, já vamos Pega 15 a 1 quilo Já mete macho Então vou deixar o endereço Vídeozinho legal E bem bacana, mano Pra você compartilhar no seu Facebook E ajudar pessoas Você vai estar ajudando 5 pessoas, né, mano 5 famílias, na realidade Porque todos os alimentos arrecadados aqui A gente leva na casa da pessoa Nós mesmos nos levamos Tem quilo de alimento aí hoje, pai? Tem, tem Cadê? Dá pra mostrar aí? Deixa eu ver ali Então todo quilo de alimento Todo dia vem o arrecado Ó, seguinte ainda Quer treinar? Pô, academia aqui perto Vem aqui e faça sua dose de pré-treino Pega lá Então todo dia Só tem isso, pai? Toma aí De pouquinho em pouquinho A gente vai ajudando E aquela velha frase O pouco Pra quem não tem nada É muito, mano Então pra você às vezes Pô, vou levar um quilo de macarrão É o que eu posso? Bacana Você vai estar ajudando pessoas, mano Tá ligado? Ó, que legal Tem pessoas que não tem nada pra comer Nesse exato momento Então bora meter macho? Vou deixar o endereço aqui Compartilha esse vídeo Um vídeo bem legal Bem interessante Pra ajudar pessoas E tamo junto Que mole é isso aí, pai? Só no Jets, pai? Que que é isso aí? Uma bike motorizada Hã? Bike motorizada Bike motorizada Não chega a ser uma bilete, não? Você tem sonho de ter uma moto, pai? Qual moto? A mil e do Nets E aí, feijouca Eu sou em ter uma dessa, pai? Mobilete Isso é o que? Bike motorizada Ah, tem diferença, né? Cadê? Dá uma volta aí pra nós ver Aí ela funciona Cadê, pai? Liga o bagulho Caralho, bequizinha Dá uma de presente Dá uma de presente Olha lá Quebrada como tá Só os moleques sonhadores Pega a visão, galera A gente trocou Nossa sinuca Porque a gente vai receber Um campeonato aí De sinuca Vai vir o Baianinha Maicon Quem mais, pai? Quem mais vai vir aí? Ah, vai vir o Baianinha agora aí, né? Então a gente tem que ter uma mesa de moral, né? Não que a outra não seja Boa É boa pra caramba Sabe o valor dessa mesa, pai? Não tenho nem ideia O meu não tem Quanto? Dois copos E essa é a mesa que os caras jogam no bar mesmo? Profissional? É mais Mais caro? É mais de dois Então, galera Se você quer ter uma mesa de Se você quer ter uma mesa de Caraca Se os caras já jogavam agora Agora, então Você joga bola, tio Zé? Não Não joga, não? Tá Tem cinco, hein? Dez Dez, não? Vamos aí, você, primeiro jogo? Vamos Vamos ver se o tio O cara que está lá mesmo Se souber jogar sinuca, pai É, pai, hein? Toguro versus o veinho Veinho, pai Veinho do pica-pau Galera Esses dias a gente foi lá em Caicó Jogamos no interior Você viu o vídeo, Cruz? Vi, pô Boteco dos botecos Pegamos o cara bêbado, pai Galera, é boteco O dono do pica-pau tá vindo Falou que vai jogar Joga bem o cara? Tá vindo Só que eu vou ser Vou pegar o teu Caraca Vamos ver se ele tem pix E é isso, galera, mano Pica-pau bilhar Fechou com a gente Top pra caramba Fiquei sabendo Vamos jogar Mandou uns tacos pra nós E vamos pra cima E, galera Ele se personaliza aqui também, ó Vamos ver Tem sinuca strip hoje Vamos ver com quem E tem o sinuca strip hoje Pai, quantos anos você tem, pai? Eu? É 35 De onde que veio a parada Pra fazer esse snook, bilhar? Ah, foi na ideia do meu pai aí, mano Há 30 anos já, mano Caraca, pai 30 anos você fazendo bilhar? 30 anos já E o Baianil e o Marco Joga nas suas mesas lá? Joga direto Só falar Pica-pau é nós mesmo Mas por que pica-pau? Ah, meu pai que Pôs o nome na empresa lá, né? 30 anos de sinuca aí, galera Então se você quer uma mesa de bilhar De bar profissional aí Que quiser jogar Tem tudo, bolinha, tá? Tudo, mano Tudo que precisar tem lá Só dá uma salve em nós só Brasil todo, gente? Tudo Tamo junto Precisa é nós É nós, pai Vamos ver aí, ó Ó, mansão, maromba Caraca, velho Pica-pau bilhares Número atualizado aqui, pai? Sim, sim Atualizado Agora que eles só alugam, né? Dá pra alugar também? Eles só alugam Pra buscação, pra bar, tudo aí Ah, você não vende mesa, então? Não, não Mas o nosso forte mesmo é só a locação Mas se o cara quiser uma mesa dessa aqui Não arruma nada? Não, então Aí pra residência nós vende Pra residência Pra comércio O cara tem um sítio, pai? Isso, um sítio, um clube Uma casa, uma mansão maromba? Isso É isso aí, pai Essa é nossa, pai? Essa é da casa, filho Ah, bom Mansão maromba Tá com o dinheiro aí, Cris? Sacou hoje? Claro Aí é uma moeda, hein? É real, pai Partindo aí Tem coragem de jogar comigo Que você vai ficar sem dinheiro Caraca Já perdeu, hein? Não, lembrando que ele falou pica-pau Acho que meu pai tem mais de 25 anos E a vez do meu pai era pica-pau também Vai, Guianazes Não, não Eu faço mais Eu fiz mais, pô Não, eu fiz mais que você, mano Olha quem tá de volta aí, pai Que aí? Pra não te arregaçar, teu gulho Bora pro treino, cara Não, isso não Você tem que tomar o pré-treino antes Eu não volto mais essa porra, mano Nunca mais? Você tá tirando, não Passou mal Eu tenho um futuro pela frente, caramba Qual foi o jogo que você tomou o pré? Você ficou retardado, pai Na última vez eu vomitei, mano Você me mandou pro céu e eu voltei, mano Faça isso de novo Mas você pode, né? Vai, vai, vai Tranquilo, é nacional, pô Pode pôr, pode pôr Pode pôr, nacionalzão Não é aquela pílula lá Não, na realidade ele é um pré-treino que eu vou Eu tô montando um pré É a primeira vez que eu falo isso Ou a segunda, sei lá E ele é a formação nacional Só que é o mais perto do que eu gosto Tipo, eu só uso ele Pra ficar da hora Pode pôr E a gente vai ver A mistura de tudo O pré, pai, só pra falar É mais a mente A dilatação, nós usamos a dieta, né, pai? Mano, se eu passar a mão Eu nunca mais volto aqui, valeu Fechou Fechou? Vamos dar também? Ah, vou Caraca, pai, brinde, pai Brinde, mano Mano, vocês vão... Nós vamos beber o inimigo, irmão Fala aí no grupo, pai Vamos beber o sangue do inimigo Vamos beber o sangue do inimigo Cara, sangue no olho, rapaz Sabe por quê? Porque a vida é uma selva, mano Os uns fortes Mas eu vou botar aqui Eu vou beber o sangue do inimigo Uma frase aqui, irmão É macho Tá ouvindo funk, pai? Rei dos fluxos aí Nada, o rap é preto, negão É isso? É o rap Rap na fecha É macho, rap Olha isso, galera Ramonzão, Guilhermeira Ô, pai Você passou por diversas gerações, né? Lembra? Era Japa Morf Caraca Agora é a gente, mano Horse Mano, várias gerações Graveu uns campeonatos primeirão do Horse Do Horse, né? Você gravou o primeiro campeonato dele Gravei os do Tiozão também Cariari E eu tava lá assistindo vocês Tava lá assistindo? Tava lá assistindo vocês Apoiando vocês Como que é? O mundo gira, ó, pai Que da hora Loucura, mano Na realidade, eu acho que vocês tinham O Japa Morf Ficou uma inspiração, pai Demais Porque o Japa, pai Ele Naturalzão era maior que tu na época Sim O Japa era? Era, não Ele era gigante Ele era gigante, velho Eu vi o vídeo que você levou ele lá no Mr. Santos Lá em Santos, cara Caraca, gravando o campeonato, mano Tem a geração antes do Japa Que era o Jason, Projeto Giga Isso Léo Araújo Léo Araújo, Felipe Marins Tudo passou, mano Já já vão vir pessoas aí Pra vocês divulgarem, né, pai? Sim Doze, pai Marcha Um ano, né, Guilherme? Porque a gente se conhece Quase Um ano, mano Um ano Botei um ano Um ano e alguns dias Um ano de namoro Um ano de namoro Na bike Na sardinha A gente tá comendo essa história lá no Podcast Você tava lá, mano Trabalhando na madrugada, né, Togo? Sempre, né? Ô, Toc Você acredita que era três da manhã Eu tava em casa jogando videogame, velho? Aí você viu uma história Eu vi sua foto lá Eu falei, mano Vou lá tirar uma foto com ele A corrente da bicicleta caiu três vezes, velho Pra não ir? É, velho No meio do caminho com a três Eu achei que a mão toda melecada Eu falei, cara Eu tô zoadão, velho Aí eu fui tirar uma foto E recebi a oportunidade, mano Tamo aí, pai Agora tá amanhã Bagulho meu O Romãozinho do ar É, na época dele eu não tinha academia A gente treinava onde? Na red? Na época, porque eu vim pra cá Era na red Na esquina também Aí depois a gente foi pra esquina A gente ficou na esquina, na red E depois a gente fez aqui Aí aqui virou calabouça Aqui virou, ó, calabouça Calabouça, meu irmão Chegou sangue e escorreu Seguindo aqui Do inimigo, rapaz Seguindo inimigo aqui Sai, louco Chora Bora, pai Tu? É você? Talvez Quem entra aqui não perde Tipo, eu sou um exemplo disso, mano Eu cheguei aqui Fui tudo promissor Mas graças ao teu guru Graças à mansão E todo o trabalho envolvido nela Hoje eu tenho todo o potencial Do mundo Pra chegar no Olímpia Chegar nos patamares que eu queria Graças ao apoio do pessoal Graças ao envolvimento de todo mundo Trabalho de união É isso Então se você chegar aqui, mano Você só chega pra ganhar Não tem essa pra perder, não Perder Só se fosse o all Na hora do treino É isso, pai Olha eu aqui na manhã Nossa Mudou, hein, pai? Mudou, pai Do que começou Mudou tudo, pai Autoestima Mudou a vida Autoestima Relacionamento com a família Mudou de vida Ótimo, galera Vai somar nova Sempre que passou uma